Mais um vídeo no ar e hoje é dia de compras e recebidos Bem-vindo ao Cordeia Assim, eu sou a Alice Gente, olha, tem bastante coisa Eu tenho certeza que vocês vão pirar Vamos começar para a nossa super parceira em Beleze Que olha a caixa linda que chegou Geralmente eles colocam numa caixa de papelão mesmo normal Aquela de correios E aí às vezes tem uma coisa mais personalizada dentro da caixa Como foi o caso da biomassa de banana E açúcar mascavo que chegou como se fosse um potão de Novex Muito maneiro Mas dessa vez chegou a caixa assim mesmo Só essa Porque a Beleze ainda está divulgando muito forte A questão da Maxton ter mudado a embalagem Na verdade mudou a cor para esse azul Tiffany Então veio essa caixa linda azul Tiffany Chamando a atenção para a nova Maxton E gente, eu tenho que pintar meu cabelo Porque eu vou te falar, o branco veio com força agora, gente Não vai dar mais para ficar enganando Ficar dando miguezinho, não Vou ter que, acho que mês sim, mês não Estar pintando o cabelo Mas eles mandaram aqui várias cores diferentes E eles estão mudando a fórmula de Maxton agora, gente Tem ácido hialurônico na tintura A gente que ama um ácido hialurônico Seja na pele, seja no cabelo Quem segue aqui os meus vídeos de produto para cabelo Sabe que estou amando Essa coisa do hialurônico no shampoo, nos cremes E para mim funciona super bem E agora, ó, o poder do hialurônico Nova fórmula A caixa já tinha mudada, né? Eu mostrei para vocês até no último vídeo de compras e recebidos Eles mandaram algumas cores bem bonitas Para vocês conhecerem Que é o 7.4, louro médio acobreado Esse aqui é 1.0 preto Esse já é um tradicional de Maxton Que já tem há muito tempo Preto desde que é bem preto Essa cor eu achei bem bonita O louro claro acinzentado Divulgando essa fórmula nova Eu achei muito babado Mas eu vou usar aquelas outras tintas Que eles me mandaram no final de 2021 Que eu mostrei para vocês no outro vídeo Aquelas realmente são as cores que eu escolhi Para pintar o meu cabelo E chegaram mais recargas, gente Eles lançaram muitas recargas Se você for no site da Embeleze Inclusive temos cupom de desconto no site da Embeleze Embeleze.com Uso meu cupom Acordei assim Que o desconto acumula com os descontos que estão lá no site Tem muita coisa em promoção A Embeleze está muito descontrolada Lançando muita novidade Inclusive eles lançaram um creme de ácido hialurônico Um Novex hialurônico Ainda não chegou aqui Mas eu estou assim Super curiosa para usar esse E mostrar para vocês O resultado para trazer lá a resenha Mas eu estava muito ansiosa Para isso aqui, ó Esse principalmente Depois eu quero até comparar com outro De repente aquele da Dabelle Ou o próprio hialurônico Da L'Oreal Que assim, eu gostei Mas não virou nenhum favorito meu Mas eu também não desperdiço Eu uso principalmente para dormir Que eu acho que faz diferença E aí a Novex lançou, ó Esse sonho meu Bomba noturna Que eu vou inclusive usar hoje Porque meu cabelo está podre de sujo Vou lavar amanhã Ó, já até fotografei Já está até no meu feed Se você não me segue no Instagram Segue lá Porque muitas vezes chega lá no Instagram Primeira novidade Sempre que chega a caixa aqui em casa Eu mostro lá nos stories Então é um jeito de você estar mais atualizada no dia a dia Mas essa recarga noturna, ó É hoje que eu vou usar Ela vem assim, ó É de metal, nesse tubinho De 80 gramas Como todas as recargas A Embeleze fez a mesma embalagem A mesma quantidade Aí vem lacrado aqui, ó Ó, lacrado É igual tinta, né? Você rompe aqui Esse aqui eu fiquei impactada Porque diz que tem Óleos essenciais Lavanda, camomila, bergamota Com M-esqualano Não sei nem o que isso significa Mas depois eu vou trazer a resenha pra vocês Das recargas E explico direitinho Os ingredientes A proposta E aqui ele diz Uma hidratação dos sonhos para seus cabelos O fim do pesadelo do frizz E o brilho do nascer do sol Tem proteção térmica Acho que você também pode usar como levin Se você quiser Eu acho que isso é uma coisa Que vai pegar muita gente Aí vai entrar no hábito De muitas pessoas Que gostam já de fazer Uma equitação noturna Que já dormiam com óleo Agora fazer com creme Acho que pode ser uma ótima opção E lançaram também Da família de cicatrização dos fios Que eu amo essa família aqui Entrou nos meus favoritos do ano É muito boa Todas as bisnagas são iguais Como eu já falei É ótimo pra quem tem pouco cabelo Às vezes você leva numa viagem Quem tem cabelo curto Pra quem tem pouco cabelo O próprio pote de Novex Mesmo menor de 400g É muito creme Que dura muito Então acho que essas recargas São uma excelente opção Pra você testar E ter uma embalagem menor também Chegou mais uma caixinha Da Blow Blow Gummy Faz 3 anos de Blow Gummy Gente, eu tô usando todo dia De novo Olha a minha unha principalmente Unha natural, tá? Enorme Inclusive tem que fazer Já trocar esse esmalte Muito grande Bem mais forte Sentir muita diferença nas unhas Meu cabelo está cheio de cabelo novo aqui, gente Tanto que toda hora eu fico assim olhando E fico me ajeitando Pra ver se não tá fora do lugar Porque não tem o que segura Esses cabelinhos novos aqui Vou mostrar pra vocês, ó É esse aqui Vem uma Blow de laranja Eu ainda não experimentei esse de laranja Eu tô no de melancia agora Cada embalagem dessa Cada frasco Vem com 60 unidades É um por dia Então um frasco É um tratamento De dois meses A Blow, gente Ela é um multivitamínico Qualquer pessoa pode usar Desde que não tenha Nenhum tipo de restrição Grávida, enfim E aí você vê com o seu médico Mas é um multivitamínico Que ele vai favorecer A saúde no geral Como se você tomasse Aquele multivitamínico de comprimido Só que é muito mais agradável Você comer a Blow Gum Porque ela é gostosinha E uma forma de você Ingerir vitaminas e nutrientes Que às vezes no dia a dia Só com a alimentação A gente não consegue, né? Temos cupom desconto Também Vou deixar o site da Blow Aqui embaixo E o meu desconto Que é Alicia Teixeira É o meu nome Não é acordei assim Mas vou deixar escrito pra vocês Não esquecerem Então nessa caixa Veio uma Blow E veio muito fofo Além da cartinha Que eles sempre mandam Veio uma velhinha E o balãozinho, gente Pra comemorarmos Os três anos de Blow E é um produto Que entrou total Na minha rotina E ainda mandaram, gente Um brinde Esse brinde Que é uma bolsa enorme Como se fosse uma bolsa de viagem Eu mostrei nos stories Eu fiquei chocada Quando eu abri Não esperava Pensei que fosse uma necessaire Que veio tão dobradinho Mas eu já tirei, né? Olha aqui Esse rosa já me ganhou aí, né? Quando eu vi esse rosa Personalizada da Blow Gammies Ó Bem grande mesmo É emborrachada dentro Maravilhosa Eles são muito carinhosos Sempre mandam kits lindos Arrasou Blow Agora vocês estão preparados Pra esse recebido? Primeiro que é uma caixa gigante Apenas Kiss New York, gente Sério Eu quase tive um treco Quando eu vi o e-mail deles Eles me mandaram Nada mais, nada menos Do que essa escova aqui, ó Se você me segue no Instagram Você já acompanhou Gente, a escova alisadora Da Kiss New York Aqui a caixa tá vazia Que eu já até usei Já testei Já mostrei lá Ela é toda digital Toda modernosa Chega até 230 graus Eu fiquei impressionada Porque eu tô muito acostumada Com a escova secadora, né? E ela é como se fosse uma chapinha Ela não faz nenhum barulho E ela desliza pelo cabelo Às vezes você dormiu Com o cabelo meio úmido Acordou o cabelo Um pouquinho bagunçado Desalinhado Gente, você passa Cinco minutos Dez minutos Dessa escova aqui de manhã Você está pronto O cabelo, ó Fica uma beleza Cabo giratório 360 Vem com esse prendedorzinho Do cabo O cabo aqui Não esquenta Na hora de segurar Essa cor linda Maravilhosa Gente, eu fiquei muito encantada Porque eu sinceramente Não esperava que essa escova Fosse dar tanto resultado Porque o meu cabelo Não é lisinho Então eu sei Que às vezes eu tenho Um pouco mais de trabalho Pra poder deixar ele arrumado E eu fiquei impressionada Mas vou trazer a resenha Dessa escova pra vocês Porque eu acho que vale a pena Enfim, que de New York Eu estou apaixonada E esse press kit Foi em parceria Com a Lovell É uma empresa Que eu já tinha visto Por aí Já que estava de olho Nos produtos Spray principalmente Levin Protetor térmico Pra ajudar A dar uma secada E alisar E eles mandaram Esses dois produtos aqui Esse é o deslumbre Blinda porosidade Ajuda a secar Tem proteção térmica É um creme Gente, cheiro É um cheiro de perfume De mulher rica Nossa, cheiro de salão Sabe aqueles salões Bem chiques Com aquele cheiro É esse cheiro aqui E esse spray aqui Sem brincadeira Eu falei no Instagram É outro que tem um perfume É um Gloss Spray Spray de brilho Dois em um Brilho e perfume Aguinha Nesse esquema De spray Também tem proteção térmica Esse aqui Então você pode usar Antes e depois E o legal de você usar Esse spray depois É que ele ajuda A manter o efeito Do penteado Então se você fez liso Ele vai ajudar A manter mais liso Se você fez caixos Ele ajuda a fixar Esses caixos Só que nessa apresentação De aguinha Ou seja Ele não é nada Que vai deixar seu cabelo Duro Enrijecido E eu achei os dois produtos Muito bons E o cheiro Meu Deus Eu não paro de falar Do cheiro Porque realmente É maravilhoso E aí gente Pensa que agora É uma caixa Uma caixa cheia De maquiagem Gente Fiquei doida né Veio lenço Umedecido Demaquilante Ele diz que Remove profundamente A maquiagem As impurezas E a oleosidade A destringente Para peles oleosas Ainda é meu tipo de pele É uma coisa maravilhosa Vem com 36 lenços Veio esse kit de sobrancelhas Que é o gold brown Vem duas cores aqui ó De sombrinha pra sobrancelha E essa pastinha Incolor E eles me enviaram na cor Black dark brown Ainda vem um pincelzinho aqui ó Tá dando muito reflexo Deixa eu tirar aqui Aqui ó É assim Tem um espelhinho aqui atrás Bem pequenininho Pra ajeitar a sobrancelha E pra passar a sombrinha Ah e vem ainda Vem três modelos aqui Três moldes Pra você Pra te ajudar A preencher E a corrigir a sobrancelha Veio esse primer Minimizador de poros Eu queria muito testar esse primer também A embalagem é linda E se eu não me engano Tem mais uma ou duas Variações Desse primer É a embalagem assim Nossa a embalagem É muito linda E esse rosinha É muito fofo Veio essa base É super fixo Base líquida É uma base Semi mate Que tem uma cobertura Efeito natural Toque aveludado Eles me mandaram Na cor beige Nunca testei base Da RK Nem primer também Na verdade Todos os produtos São inéditos pra mim ainda Máscara de cílios Também nunca testei Essa é a volume E lengthening Volume E alongadora Tem a tecnologia Super filme A embalagem é bem bonita E ele vem com Esse aplicador Já veio tortinho E ele é gordinho Veio esse pó Esse era um pó Que eu estava de olho já O retoque nunca mais Eles me mandaram O banana Como eu tenho fundo amarelado Dá tranquilamente Pra eu usar No rosto inteiro Não só Nas áreas que eu quero iluminar A embalagem é assim Vem um espelho aqui E vem um pincel Vassourinha Aqui embaixo É ótimo ter Passado iluminador Me mandaram O Tropicoco Bronzer Esse eu já tenho Só que vem Numa cor diferente Quando eu fui comprar Eu fiquei em dúvida Entre esse e o que eu tenho O que eu tenho Cadê? Tá aqui Eu fiquei na dúvida Entre esses dois Esse foi o que eu comprei Mostrei em vídeo de compra Já mostrei usando até Eu acho Eu comprei na cor Pé na areia Nossa, o cheiro de coco É maravilhoso Ó, esse aqui Esse foi o que eu comprei Ano passado E eles me mandaram O outro Que é o mais escuro Que é o banho de sol Eu falei Nossa, será que não vai ficar Muito escuro? Gente, já usei Ficou ótimo Ó, ele é mais escuro Mas ele Ele é pigmentado Mas ele é amanteigado E você vai construindo Camadas com ele E ele não marca Ele esfuma Belíssimamente Então, ó Olha a diferença Tá vendo? Do tom Esse que eu comprei É mais claro Porque eu fiquei com medo Desse ficar mais escuro Porque eu não conhecia a fórmula Mas os dois Funcionam pra mim Igual Veio essa paleta De iluminador Deixa eu abrir Porque dá muito reflexo Vem com esse acetato Protegendo Uma paleta enorme Com oito tons Cintilantes Parece que essas cores São fortes Mas eu já fiz Um swatchzinho E não são Ó Tá vendo? Parece que vai ficar Aquele maior fundão de cor Mas não fica, ó Tá vendo? Só o brilho Pra vários tons de pele Pra quem trabalha com maquiagem É ótimo ter uma paleta assim E outro produto Quando eu fui comprar Esse Tropicoco aqui Meu No ano passado Dois produtos que eu fiquei de olho na hora Mas acabei não comprando Porque eu comprei outras coisas no dia Eu tava de olho também Nesse Pó retoque nunca mais E esse blush aqui, ó O Melon Pop Eles me enviaram na cor Red Pop Embalagem de rosquinha Parece super forte aqui, né? Mas essa mesma fórmula Do Tropicoco De não carimbar De esfumar Belissimamente A cor vai vindo aos poucos E eu amei essa cor Amei Fica lindo Não fica assim tão forte, né? Se você quiser Você consegue chegar lá Porque é pigmentado É cheiroso E esse é aquele produto Que ele é meio amantegado Além de usar como blush Você também pode usar nos lábios Dando batidinha É um produto que é em pó Mas quando você aperta assim Sabe? Você parece que sente ele meio mole Nossa, esse produto é demais Eu fiquei muito encantada Por esse produto aqui Um lápis de olhos Que esse é o Perfect Precision Na cor Dark Brown Então é um marrom bem escuro Lápis de boca Também veio Ultra Easy É um nude A cor dele mesmo É nude rosê E cinco produtos de lábio Me mandaram Esse Lip Balm aqui Que é puro tratamento Que é o Lip Emollient Protetor labial Condiciona, repara e previne Lábios secos e rachados Com óleo de coco É um Lip Balm tradicional Bem cheirosinho Esse Gloss Que é o Jelly Lips Gloss Labial Textura em gel Com vitamina E Na cor Mermaid Nossa, muito lindo Esse já é um balm com cor Tipo Comparando aí pra quem não conhece Tipos da Nivea Só que ele, ó Vem bastante cor E vem um miolinho Branco É porque eu já testei esse aqui E aí acabou indo um pouquinho Da cor no miolo branco É um Lip Balm bem potente Mas ele tem bastante cor A cor vem forte Como se fosse o Amora Shine Um batom mate Esse é na cor Bare Berries Vou mostrar tudo Depois de um vídeo Usando, testando E esse aqui Que é o que eu tô usando hoje Que é esse nude Incrível Que é o Velvet Tint Toque Aveludado Na cor Soft Nude A embalagem é linda Bem cheirosinho Tem cheiro de rosas E é esse Que eu tô usando Velvet Tint Nude Maravilhoso Perfeito E super confortável Nos lábios Não é aquela coisa Que resseca Agora vocês me aturem Porque em 2022 Eu prometi Que eu ia trazer Mais vídeos de maquiagem Vários de vocês Deixam comentários Falando que gostam Da minha maquiagem Do meu estilo de maquiagem Elogiam E falam Nossa Como é que você fez Essa make Ensina pra gente Então eu botei Na pauta do canal Esse ano A gente falar mais De maquiagem Eu quero ver vocês Engajando nesse vídeo Também A gente vai ter assunto Agora são umas compras Que eu fiz de farmácia E nas internets Da vida Vamos começar Pelas coisas de farmácia Comprei essa máscara aqui Que foi lançamento Na verdade foram Três versões Se eu não me engano Dessa máscara Dove É um potão De 500 gramas Paguei 22, 23 reais Ritual de reparação Máscara de 1 minuto Com óleo de coco E cúrcuma Como eu comprei Shampoo e condicionador Da linha de coco Da Dove E eu não tinha conseguido Comprar a máscara Eu comprei essa Pra meio que fazer um kit Junto com o shampoo E condicionador E aí eu vou trazer A resenha pra vocês Bem em breve Ainda não usei É muito cheiroso Como tudo da Dove Eu realmente sou Apaixonada pelo cheiro Dove E a promessa De nutrição Intensa Vou usar E aí óbvio Resenha pra vocês Mas tô bem animada Comprei esses dois Desodorantes Secrets Aqui É dos Tempo das Cavernas Do Youtube E se você via As Youtubers Brasileiras Que viajavam Pros Estados Unidos Muitas delas Traziam esse desodorante Que é um desodorante Baratinho De farmácia Lá fora Lógico E quando eu fui Pros Estados Unidos A primeira vez Se eu não me engano Esse desodorante aqui Era tipo 2 dólares Um e pouco 2 dólares Na farmácia Na época O dólar Não era nem 2 reais Chora E a brasileirada Começou a comprar Esse desodorante Aqui Porque as Youtubers Americanas As gringas Falavam muito bem Desse desodorante Porque era bem baratinho E segurava a onda Quando chegou no Brasil A primeira vez Que eu vi Foi no Instagram Da Tatá Ela recebeu O Press Kit Da Secret Eu falei Nossa que bacana Vou testar E experimentar E quando eu cheguei Na farmácia Eu vi que tem As duas versões A versão em gel Que é essa aqui As duas versões Tem 3 4 fragrâncias Por aí Essa é em gel Tá vendo Vem com o plástico Protegendo Eu já tirei Aí tem uns buraquinhos Aqui Você gira aqui E ele sai Meia girada Já é suficiente Se girar muito É produto demais É desperdício Não tem necessidade Esse aqui eu comprei Orange Blossom Diz que é 48 horas De proteção Gel invisível Antitranspirante A embalagem é uma graça É bem cheiroso E esse aqui Que é o Bastão Também vem com uma proteção Aqui em cima Eu já tirei Porque eu já testei Ah que delícia De cheiro Esse é o Powder Protect Esse eles chamam de Barra invisível Antitranspirante A aplicação seca Mas os dois ficam sequinhos Tanto esse em gel Depois que seca Você não fica com aquela Sensação melada E esse ainda é mais sequinho Parece um sabonete Gente é muito gostoso Eu já testei Só os dois Porque né Nesse calor do Rio de Janeiro Eu falei Vou testar logo Pra falar pro pessoal Se é bom ou não Porque o preço Não é lá muito baratinho Esse em Bastão É mais barato Que um em gel Esse foi 16 E esse 23 Ou 24 Vou botar o link De tudo aqui embaixo Pra vocês Mas a princípio Gostei E aí eu vou ver Qual que eu vou gostar mais Pra depois recomprar Ou se eu vou revezar Cada hora um E na farmácia também Comprei Esse sabonete aqui Da Minâncora Que eu até já fiz aí Um vídeo de primeiras impressões Mostrando mais detalhadamente Vou deixar o vídeo Linkado aí Em algum lugar Ou aqui nos cards Ou aqui embaixo No box de descrição Do YouTube Sabonete líquido Anti-acne Da Minâncora Reduz a oleosidade Cravos e espinhas Acalma vermelhidão Acalma irritação E vermelhidão da pele Com melaleuca Nessa embalagem Com 80ml Pelo que eu vi E entendi É somente Essa embalagem Não tem uma embalagem Maior que essa E custou 19,90 Tô gostando Como eu falei lá Nas minhas primeiras impressões Eu gostei Continuo usando ele Por enquanto Tô gostando Tô achando uma boa opção Pro verão Pra pele oleosa Muito oleosa E no precinho No site da Vult Também fiz uma compra Porque junto Com o sabonete da Minâncora Eu mostrei O Hidra Jelly Hidra Jelly Hidratante facial Hidrata e renova a pele Com ácido hialurônico puro Niacinamida Proteína do trigo Nessa bisnaguinha De 50 gramas É uma bisnaguinha Bem fofa Que na droga Raia Você encontra Por R$47,90 No site da Vult Também está R$47,90 Não tem nenhuma promoção Porém Eu comprei no site Era minha primeira compra No site da Vult E tinha um cupom lá De 15% de desconto Que obviamente eu usei E aí Ele saiu um pouco mais barato Saiu aí basicamente Por uns R$40 E mais dois produtos Olha Esse produto Vocês já me pediram Muito durante o ano de 2021 E eu achava Sinceramente Ele um pouquinho caro Mas no site da Vult Ele estava por R$36,00 Por aí E aí eu falei assim Nossa Agora sim eu vou testar E também teve os 15% de desconto Então ele saiu ainda mais barato Finalmente Comprei a vitamina C da Vult E vou poder testar E trazer a resenha pra vocês Que principalmente Depois que eu fiz a resenha Da vitamina C da Bizu A vitamina C da Tracta Sempre vinha algum comentário Já testou a vitamina C da Vult? Testa a vitamina C da Vult? Enfim Ela está aqui É uma bisnaguinha Que vem com 30 gramas Não comecei a usar Nem fiz nenhum Primeiro uso Pra dar alguma impressão Vou botar já Pra uso E trago a resenha depois E esse pó da Vult, gente Que há muito tempo Que eu queria testar Mas eu nunca comprava Não sei porquê Estava na promoção Estava lá por R$20 E também teve os 15% Nessa compra Então ficou bem baratinho Eu comprei na cor 4 Não sei se é exatamente A minha cor Vamos testar Depois a gente testa aí Eu fiz uma compra Na Biang Que já é uma marca Que eu venho manjando Há algum tempo Eu tô sempre vendo Várias influenciadoras Instagram Youtube Falando dos produtos Da Biang E eu falei assim Gente, vou testar E eu comprei um kit Era um kit lá promocional Eu achei a caixa bem bonita Eu só guardei a caixa Pra mostrar pra vocês Olha Por fora essa tradicional Mas por dentro Ela é bem bonita Vem bem embalada as coisas O kit era o seguinte Era o sabonete Que é o Gentle Cleanser Que é o gel de limpeza suave multifuncional Vem com 90 gramas O booster Que é esse tratamento multifuncional Antidade, antioxidante Controla a oleosidade Preserva a hidratação Minimiza os poros E efeito lifting Vou abrir aqui pra vocês Que tá com plástico Eu achei sensacional Essa embalagem da Biang Depois que eu entendi, né Que ela abre assim, ó Fofo É de vidro Essa embalagem conta gota O booster é assim Esse é um produto de tratamento Pra você usar no dia a dia E inserir aí Na sua rotina de skincare Tô bem curiosa pra usar Principalmente de dia, né E antes da maquiagem E a água micelar Não é um produto que necessariamente Eu compraria Mas era o kit Tem 200ml Nossa, parece que vem mais, né A embalagem é meio grandona E a água micelar Lá realmente é um produto Que eu uso bastante Então tudo bem, ok Não sei se eu compraria Uma água micelar mais cara Basicamente o que eles vendem É como se o kit fosse isso O booster, a água micelar E o gel de limpeza facial E como brinde Vem o Studio Primer Você pode escolher o primer Todos os primers da Biang Você pode inserir nesse kit Eu peguei o Studio Primer Que é o de efeito mate E o lenço demaquilante Também vem como brinde Mas claro que o meu interesse Estava aqui, ó Nesse produto Porque eu sou uma pessoa de primer Que eu já adoro E já vi várias falando bem Desse primer aqui Pra esse efeito mate Pra ajudar a controlar A oleosidade da pele E fazer durar mais a maquiagem Então diz Primer multifuncional Efeito lifting Prolonga make Suaviza a textura Minimiza os poros Controla a oleosidade E previne o envelhecimento Nossa, é sem um monte de coisa Não tem sulfato Silicone Não é testado animal Vou usar E vou trazer resenha pra vocês Porque acho que a galera De pele oleosa Pode gostar Então, esse foi o vídeo de hoje Foi um baita vídeo, né gente Eu tô muito feliz Muito animada Pra trazer esse tantão De conteúdo esse ano Pra vocês Obrigada se você chegou até aqui Me deixa nos comentários O que vocês gostariam de ver O que vocês conhecem E já gostam O que vocês não conhecem E querem ver resenha Encaminha pra alguma amiga Que você sabe que gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Se chegou por agora E não esquece o like Que é muito importante Pro vídeo e pro canal Bora testar Bora usar Bora resenhar E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau